Que é de compor 100% das músicas que a gente dá Então nunca gravaram quando a gente escreveu Quando a gente escreveu Tem três músicas que a gente mandou pro guri novinho E tá fazendo sucesso no Brasil inteiro Vamos ver se vocês já conhecem ele É uma compreensão minha Vamos fazer essa aqui, vamos começar com essa aqui, ó Te vejo só, te vejo Pra ganhar seu coração Eu só mostrei uma missão A arte veterano da paixão Explosão e sentimentos que eu não pude acreditar Vamos lá! Vamos com vocês! Mas depois que eu te conheci Vai mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim E com a nossa quebra-cabeça Ele fez Se for sonho Não me acorde Eu preciso Dois Dois Eu sonho e sonhar Consegue alcançar Se ele solte e ele mata Pra ganhar seu coração Você é uma missão Você é uma missão Você é uma missão Eu aceito Eu desculpe Ele tem que fazer Não me acorde Se é uma missão Eu não me acorde Eu não me acorde Eu não me acorde Eu não me acorde Eu só me ensinarei Você é uma missão Eu não vou me alcançar Eu não vou me dizer De ele solte e ele mata Obrigado.